Saudações Netpebáticas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Network. Não se esqueçam de deixar muito o like porque estamos aqui para receber a nova utilização da Item Shop. Vamos ver o que é que sai nesta loja. Continuam com os emotes para o evento da manhã do BTS no Party Royale e também temos então aquele evento que lhe é uma rama do Rocket League vs Fortnite. E agora temos a atualização. Pelo menos que eu já estou assistindo, meu Deus, não sei se não, mas o que eu acho que os adversos que eu acho que ele está acontecendo? Sim, eu vou ver isso. Ah não, é um erro. Ah oh oh my god! Ah oh my god! Ah oh my god! Ah oh my god! Ah oh my god! Temos aqui a mestre da arrancada, no modo turbo rumo à vitória, portanto ponto de fuga, 1500 FB, tem agora vestidos com esse capacete, está nice, 1500 FB, muito fixe. Comando, também é uma skin que costuma estar então no... Na Interme Shop, vem de vez a vez, portanto ainda seguimos da temporada 1, que vocês sabem que é da temporada 1, tem aquela tattoo, não é? 800 FB, temos agora a sua mente, e nesta loja tu temos mesmo que abrir a tua mente, portanto repense tudo o que você sabe, 200 FB, temos também um Cabrasil, portanto é uma picadita da temporada 1, ok? Tem este som assim, muito fixe, depois temos o Cymbal Llama, oh my god sim, yeah! Muito fixe pessoal, muito fixe, muito fixe mesmo, haha, curto o som, não sei porque ainda não comprei, mas curto. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Continuam cá os emotes dos BTS, depois temos este, não tem voz ou não tem voz, é só um instrumental, não tem fichos, e até só dançam. Eu não sei porque é que eles meteram, não meteram esses amores separados, meteram em pack, digamos assim, 800 FB. Pá, não é assim a mesma coisa, não é... fazerem isto, não é? Podia ser separado, para o pessoal não gastar tantos FB, 800 FB é quase 10€, mas pronto. Temos aqui então, a diva da festa é 1.500 FB, portanto isto, o ritmo da música vai mudar, tem vários estilos, basicamente só estas skins assim, todas, com estilos diferentes, vão mudando, está muito nice, esta foi, está muito fixe. Também está, pronto, várias skins, isto é de uma parte real, 1.500 FB cada uma, portanto, isto muda com o som. Então, pá, é aquelas skins normais de festa, não é? Isto agora vai aparecer sempre, pode ser um grande acontecimento no Pato Royal, portanto, a loja vai utilizar com estas ofertas especiais, ok? Depois temos aqui, vias de lombra e tipo a chefe das outras, não é? Só para as costas reativas, arranha um disco e pisca as luzes, aqui é a iluminação, portanto, muito fixe. Arranha um disco por ser e pisca as luzes, mas está muito fixe, pá. É uma skin também muito colorida, super top, faz um bastante, um bom vídeo com aquelas que eu estive agora mesmo a mostrar. Temos aqui com máscara, não é? Com máscara, eles com o cabelo diferente, ui, tem aqui, tem máscara, ui, tem... É uma skin que vocês deveriam comprar, porque 1.200 FB tem estes estilos todos, mais esta cena reativa, pá, muito fixe, muito fixe mesmo. Depois temos aqui as facas leves, que também tem aquele vórtex ali à ponta, portanto, tem aquele efeitozinho muito nice. Depois, DJ batida, não é? Portanto, se há festa tem que haver um DJ, e está a DJ batida, que normalmente se acostumava a viver só no ano novo, durante a passagem dele, e agora já tem estilo também assim, portanto, está de volta também à parte real, porque é um evento que... É uma estreia, não é? Portanto, eles vão apetrechar, basicamente aqui temos o show todo. Soltou-se um DJ? 800 FB. Nice. Depois temos o que mais? Temos a Asa Delta, brilhante. 500 FB, como é que está? Fixe. 600 FB aqui, portanto, o Neo. Também há a versão masculina, a versão feminina, então, por exemplo, tem então a versão masculina. São de luzes, 800 FB. Temos aqui também um versão luminoso. Ele é aquele efeito de luz, tem a gestão assim. Parece assim, tipo um choque. Nice. E temos também aqui o Breakdance. Yeah. Muito nice, pessoal. Pá, a loja aqui está fixe, mas o que interessa mesmo é Blade. Pois. O Blade, no momento que Epic Games me mandou, trazia a mensagem das coisas que iam mudar no jogo, que iam ser adicionadas. Depois a vermelho, escolhendo algumas letras aleatórias e lendo todas as letras de seguida, nós encontramos a palavra, o Daywalker, ou Diurno, que vocês sabem, o Blade é filho de uma mãe a dar à luz, não é? E ela é morrida mesmo na fase final da gravidez, portanto, ele consegue andar ao sol. É um vampiro, mas consegue, tem todas as estatísticas do vampiro, mas consegue andar ao sol. No entanto, nos cómics ele tem um soro especial que, injetado, permite-lhe resistir à saída do sangue. Este é um herói de Marvel que curti bem os filmes, esperava vê-lo numa série de Netflix, esperava vê-lo agora numa série de Disney Plus. E se ainda não subscreveste o Disney Plus, não sei o que estás à espera, R$ 6,99. E tens montes de conteúdo, montes de séries, montes filmes, montes exclusivos, montes programas e documentários num espaço em que podes ter, então, 4 reais ao mesmo tempo, reproduzir conteúdo. No entanto, temos aqui então Blade. Uma série era muito fixe, um filme também, porque os filmes, é tipo uma mutação do vampiro chefe, digamos assim, os inimigos dele. Mas temos aqui Blade, portanto, temos ido para o botão Blade e vamos fazer comprar para o botão Blade, não é? 2.300 VBs, temos aqui, sim, 2.000 e temos 3 anos. Vemos o Glyder, temos... só o Glyder, só temos o Glyder. A Glyder é muito fixe. Oh my god, ele fez um movimento por mim, filho. Muito fixe. Depois temos a skin. O que é que isto é? Oh my god, ele vai atender a espalha com... Uau. 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 Suos estilos que ele tem... Uau. Esta é do Sam Comics. Est imagine, não há de analisar os estilos. Verdes, por vermelhos, esta muito fixe. Aquele corte de cabelo que ele tem está muito fixe. É um scene que tinha que vir. Se vocês estão no primeiro filme, ele é apresentado com um combate numa discoteca, depois de um suposto homem ser atrevido por uma vampira para uma discoteca e tal. Vamos curtir a discoteca e o que acontece? Chegamos à discoteca e é uma festa só para vampiros. Então começa a chover sem. Eles começam a beber e caças, não é? E depois aparece o The Walker para tratar dos vampiros, não é? Portanto, ele tem uma capa muito fixe. Depois temos aqui com capa. Uau, badass. Aquela batinha da tropa, aquela capa especial que ele se sente. Está muito fixe. Eddie Brox, mundo delírio do dia. Pato do ajudo do Blade. Série Marvel. Fiche. Depois temos aqui, não é? Temos então aqui a espada do Andarilho do dia. Andarilho, Andarilho. Caminhante do dia, ficava mais fixe. Pode olhar, mas não pode tocar. Portanto, esta é a espada que, se vocês também se lembram, a espada dele só é ativada por ele. Portanto, só ele pode manusear aquela espada. Se vocês pegassem aquela espada, se algum vampiro tocasse naquela espada, basicamente a espada ia soltar uns espinhos, uns espigões e ia desfazer a mão, basicamente. Depois temos aqui, também, as varas do caminhante do dia. Vou dizer caminhante porque eu não gosto de falar a lâmina do Blade. Vocês sabem o que é a lâmina do Blade. Portanto, isto tem este som. Relata-se, assim, um quarto, sim. Relata-se, tipo, um quarto. Muito fixe. Portanto, ele vai fazer o quê? Ele vai equipar as duas. Portanto, pica-deita e mochila. Ele vai sacar a arma da própria mochila. Ok? Muito fixe. Temos também aqui o Glider, o voador diurno. Ok? É uma espécie de morceio. Não é? Muito fixe. Tem aquelas cores que eu adoro, pessoal. Tem aquelas cores que eu adoro. Tem aquelas cores. Muito fixe. Corta as antenas. Nice. E depois temos este movimento aqui. Top. Muito fixe. Comprado. Pá, tinha que ser, pessoal. Tinha que ser. Eu sabia que vinham estas skins assim. Normalmente está agressado. Tinha-te em outras skins porque... Pá, não sei quando é que eu vou vendo novamente e agora ela vai ficar aqui uns bons dias. Ok? Portanto, eu não tenho que fazer em DMPs, não é? Portanto, temos aqui este tipo do Blade, que é o grande destaque desta item shop. E vocês podem adquirir qualquer um destes ítems, fora a partir Royal, e ítems diários com estes ítems exclusivos de destaque, com o meu código NetWeb, que pode então colocar a cada 14 dias. e gostar mais do meu canal. E eu desde já agradeço. Portanto, esta loja conta então com a presença do Blade, para o dia então 25 de Setembro de 2009. É só dentro das espectadores de YouTube com vocês. Vêm em sexta-feira, vêm aí o fim de semana e vocês têm muito, muito, muito conteúdo da Fortnite. Têm os novos desafios, têm o derrotar Wolverine e têm o vídeo no canal que demonstra como tu o podes fazer de maneira fácil, basta o encontrares naquela zona. E temos também aqui o Party Royale, que os BTS a mostraram como exclusivo. Temos o show, o show do grande Slashy, que é um dos responsáveis por música eletrónica do Rocket League. E por falando em Rocket League, que ficou gratuito, free to play, dia 23 de Setembro, dia 26. Portanto este fim de semana também vais ter então a subloração de ele tornar-se free, com uma colaboração com o Fortnite em que tu ganhas então rewards, fazendo tarefas no Rocket League. Ganhas para o Rocket League na altura, mas essas tarefas e esses rewards também passam para o Fortnite. E depois disso, não te esqueças então de participar também com o código criador no Rocket League. Basta colocares lá, NetWeb também, quando comprares a tua Battle Pass ou Rocket Pass, que é assim que se chama. Eu sou o NetWeb, mais uma vez obrigado por assistir este vídeo, por testa-te aos teus. NetWeb is off. E temos então o Diurno. E temos só, Blade. Tchau, tchau.